É correto afirmar, à luz da Lei nº 10.216, 01, que a internação involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 8º. Parágrafo 1º. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tem ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.